Johnny Dance Johnny Dance Cabelo de fogueira é um cara turbinado Johnny Dance O pai é das irmãs para ser testado Johnny Dance Frei maluco em casa e uma mãe preocupante Johnny Dance O seu melhor amigo é um cão falante Três adolescentes mais um tubarão Um controlador de skate entrando em ação E ainda tem o brim, brim, o que é que se vai fazer? Johnny Test Johnny Test É o garoto chamado Johnny Test O que é que se vai fazer? É o garoto chamado Johnny Test É o garoto chamado Johnny Test Johnny Test Johnny e o pé de feijão E aí, irmãs geniais? Qual experimento irado vai sair pela culatra hoje? Comendo cereais de novo, Johnny? Não são só cereais Gigante ó, faz seu dia começar sensacional Precisa tomar um café mais balanceado Aí, é balanceado Aqui tem cereais e marshmallows Estamos falando de um café verdadeiro Balanceado com muitas frutas e verduras Ah, não são tudo isso Nós temos o necessário Nosso novo jardim de laboratório completo com super terra Esse jardim aumenta tudo que for plantado E faz com que cresça em tamanho gigante Observe Experimenta esse aspargo albino fresco É bom pra você Ou possa comer as frutas e vegetais no gigante ó Que estão em forma de marshmallow Verdade, esses marshmallows aqui são uma delícia O gosto deles parece até de verdade Calma aí, Duque Esse olhar indica que você tem algo incrivelmente irado Ou incrivelmente doloroso em mente Duque, se o jardim pode fazer sementes de vegetais crescerem Quem sabe o que poderá fazer com os nossos cereais com marshmallows do gigante ó Para! Johnny, não coloque esses cereais na nossa super terra Não sabemos no que vai dar Mas vamos saber Assim, olha A terra deve ter reagido aos grãos fortalecidos dos cereais E os cereais também contém feijões fortalecidos Isso explica o crescimento acelerado Blá, 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 blá Parem de falar porque eu tô indo escalar Que tal subimos e vermos que aventuras cereais nos esperam, Duque? Já tô indo Espera por mim, eu tô levando os cereais Tá, pode ir lá pra cima É, nós não ligamos Não tô vindo, tô subindo no pé de cereal gigante Parece que a gente já tá subindo há umas 100 horas, cão Eu não tô sentindo as minhas patas Aí, eu pensei que não quisessem explorar meu pé de cereal Não queremos isso pela ciência A ciência teria espaço para dois Corrida até o topo Valeu! Uau! Igualzinho o que tá na caixa Onde você tem que seguir a trilha pelo reino da nuvem do gigante E encontrar um dos tesouros secretos do gigante lá dentro? Olha o labirinto de marshmallow Os campos de bagas Quero e as cavernas dos cookies Então, a nossa super terra recriou precisamente cada aspecto do cereal Como o cereal ganhou uma vida gigante Essa caixa deve levar a gente até um prêmio gigante, não? Tecnicamente, isso é cientificamente impossível Peraí, isso é desenho animado, entra no clima A super terra também recriou o super mascote dos cereais Ví, fai e foo! Quem tá pronto pra diversão pro cereal? É um gigante legal É, ele não é um gigante malvado, né? Delicie as suas papilas gustativas Com os meus cookies de martimelon deliciosos Fala aí, grande Será que você pode autografar a minha caixa? O prazer é meu Meu amiguinho de cabelo flamejante Valeu Então, eu detesto ir embora depois de comer Mas é que a gente tá atrás de um tesouro O quê? Vocês vieram aqui atrás do meu tesouro? É, viemos Algumas dicas Eu soube que as charadas são... Não, 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 senhor gigante O Johnny não quis dizer isso Ah, vie, fai, foo Nada engraçado Se vocês estão atrás do meu tesouro Então é melhor correrem Peraí, tá falando sério? Há um segundo atrás você era maneiro Isso foi antes de vocês tramarem e roubar o meu tesouro Preparem-se para serem esmagados E se tornarem parte do meu nutritivo café da manhã Então, você é mesmo um gigante malvado Você acha, é? Corre! 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 Ah, eles nunca vão achar a saída do meu labirinto de Marshmallow Ah, e agora? E agora? Ah, eu sempre soube que ia terminar num muro de Marshmallow Peraí, esse é o labirinto de Marshmallow É só atravessar ele para pegar a próxima pista e chegar até o tesouro do gigante Ah, a gente não devia se preocupar em sair daqui vivos e não com um tesouro bobo Primeiro de tudo, um tesouro nunca é bobo Ah! Estava dizendo o quê? Ah! Corre! Ah! 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 Rápido, o gigante tá vindo! Tuki, cheira o pé do mirtilo pra captar o aroma! Ah, você tá louco se acha que vou cheirar o pé desse mirtilo? Ninguém sabe por onde ele andou! Andou por um delicioso mundo de nuvens! Cheira o pé dele, cão! Bagalicioso! Por aqui! Ah, olha ele ali! Ah, eu sou bom, né? Obrigado, viajantes! O tesouro que buscam está na caverna dos cookies! Tesouro aqui! A gente não viu isso! Eu tô legal! Fifa e fofado! Agora vocês é que vão ser espagados! O tesouro deve estar atrás dessa porta! Tesouro, vem pro Johnny! Tá trancado! Que vacilo! Eu peguei! Tô preso! A super força do gigante causou sua própria super derrota! Pois é, eu acho que ele esfarelou que nem um cookie! Cara, não! Vamos lá! Gente, não podemos deixá-lo! Olha! Ele pode ter tentado parar a gente com seus pés gigantes! Mas ele é o mascote do meu cereal favorito! E eu sei que lá no fundo ele tem um grande coração! Que é feito de marshmallows! Ah, tá legal! É hora de assar uns cookies! Irado! Eu tô livre! Obrigado, galera! Eu podia ter ficado preso ali! Fafo! Pra sempre! Ah, tudo bem! É claro que a gente não ia deixar você desse jeito! Obrigado! Agora... Esmagar! Aí! A gente salvou sua vida! Vocês arruinaram o meu labirinto de marshmallow! Olha! O punho do gigante abriu a porta do tesouro! Você tá pensando o que eu tô pensando? Ei, senhor gigante! Estamos aqui! Ah! 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 Sabiu! Vamos pra dentro! Ah! Ah! O que que tá aí? O tesouro gigante? É um chococóptero! Ótimo! Muito conveniente! Já falei! Isso é desenho animado! Entra no clima! Ah! 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 Voltei aqui! Ele tá seguindo a gente! Eu acho que todo mundo sabe como essa história acaba! Como? Nós cortamos o pé de cereal com o chococóptero... E aí o gigante cai em sua derrota, Marshmallow! Os Fifa e Destruitores de Nuvens serão espagados debaixo do meu pé! Ele tá na frente das nossas armas! O que nós vamos fazer? Ah! Ah! Arremesso de comida gigante! Ah! Experimenta uma maçã! Que tal umas laranjas? Ah! 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 Nossa! A minha barriga tá legal! Eu não tô mais com aquela vontade de esmagar vocês pequenos filhotes! Eu quero abraçá-lo! É, só que você tá esmagando! A raiva dele deve ter sido causada pela alimentação a base de açúcar de cereal! É, realmente é importante ter uma alimentação balanceada! Eu fico agradecido por ter me mostrado a importância de uma alimentação saudável! E o Duque está feliz por não ter nos esmagado. Duque, meu bom homem, o que temos para fazer nesse belo dia? Vejamos. Temos videogame às 11, reservas na cozinha para queijo quente às 12h30 e... Conseguimos encaixar um passeio de bicicleta hoje à tarde. Hum, nosso dia está bastante ocupado. É melhor começarmos. Vamos lá. Oi. Você não vai atender a porta? Esses ETs não vão se desintegrar sozinhos. Nós estamos com o dia muito cheio, tá? Ai, meu olho. Ai, meu olho. Deixa eu adivinhar, Drácula a domicílio? Pior, eu é um gênio. É uma oportunidade perfeita para testarmos o nosso spray em visiflagem. E aí? Tá bom, tá bom. Eu tô indo. Olá, Jonathan. Fala aí, Blim Blim. Você tá estranho. O que houve? Você tá sem grana, Blim Blim? Eu tô de castigo. O que você aprontou? Eu não sei. Tinha um robô gigante e um texugo insatisfeito. Resumindo, um monte de coisas caras da minha mãe foram texugadas. Agora ela quer me ensinar sobre uma coisa chamada o valor que tem o dinheiro. Tirando toda a minha grana por uma semana inteira. Quer dizer que o Blim Blim tá sem grana? Ela vai me fazer viver essa semana como... como garoto normal. Ai! Agora que eu sou normal, eu não posso pagar pessoas para pensar e fazer tudo por mim. E eu tô enlouquecendo! Você é o único garoto normal que eu conheço. Teste, me mostra como sobreviver. Ah, eu não sei. Você podia até me subornar, mas você não tem um centavo. Eu tô desesperado. Tá bom, e se você me deixasse ficar e... Ah, eu prometesse não encher a Susan por um mês inteiro. Por que eu me importaria? Você tem que ajudá-lo. O Eugênio deixar a Susan em paz seria um sonho realizado. Tá bom, irmãs invisíveis. É, semana passada o Eugênio me mandou bombons, mas ele era o recheio. Se você fizer isso, vamos te dar 20 pratas da Susan e da Mary. Pode acessar os equipamentos experimentais do laboratório ou favores gerais das irmãs. Que tal eu pagar 20 pratas da Susan e da Mary pra não ter que passar o dia com o Blim Blim? Eu entendi isso como um não. Tá bom, vamos fazer coisas de garotas normais. Uh, legal, legal, legal! Por que sua TV normal é tão pequena? O tamanho dela fere os meus olhos. Apertar os botões é difícil. Esse controle normal tá me dando câimbras. Cadê o seu controle com sensores craniais, monitoramento de cabeça e massagem na nuca? Ai, que tipo de queijo é esse? Ah, é um queijo quente. Eu preciso de talédio, artesanal e grubber. Ai, essas bolas são muito grosseiras. Eu só bebo o Red Gus Platinum. É super refinado e, bom, também super caro, como o muau. Ai, eu mesmo tenho que pedalar. Você não tem um robô ou, sei lá, um mordomo ou um robô-mordomo pra pedalar pra você? Eu sabia que ser um garoto normal ia ser difícil, mas é muito pior do que eu imaginava. Adeus, Jonathan. E boa sorte com tudo isso. Tá tudo bem. O dia já acabou. O Blim Blim se foi e não vamos ter que vê-lo de novo. No dia seguinte... De novo? Por que que você veio? Olá, Jonathan. Eu estou entediado e eu exijo que você brinque comigo. Quê? Mas você odiou o que a gente fez ontem. Acontece que eu odeio ainda mais ficar entediado. Então, você vai brincar comigo ou talvez a sua irmã Susan esteja por perto. Eu não tenho visto ela. Esse controle está quebrado. Esse sanduíche está quebrado. E essa bicicleta? Não me agradou tanto. Tchau. Diga a ele que garotos normais não usam phasers. Tá, por que você não diz a ele? Terceiro dia. Eu de novo. Estou entediado. Quarto dia. Juhu! Sétimo dia. Eu sei que você está aí. Eu não estou aguentando. O Johnny está enlouquecendo. Isso não tem a menor graça. Tem graça sim. Pare com isso. É muito legal, Eugênio, incomodar outra pessoa para variar. Preciso lembrar, irmã invisível, que é por você que eu estou fazendo isso. Ei, tivemos pratas da Susan e da Mary e elas não caem das árvores. É, nós imprimimos no computador. Está muito chato aqui fora. Estou conseguindo. Estou conseguindo. Você não acha que podia pedalar só um pouquinho? Não, eu estou bem. Obrigado. Veja pelo lado bom. Faz exatamente uma semana. Ou seja, o Blim Blim não estará de castigo amanhã e vai parar de vir. Você conseguiu. Verdade, eu consegui. Eu consegui. Eu não estou acreditando. Por que você está aqui? Hora de brincar. Mas você está rico de novo. Ah, Jonathan, você não sabe que a vida não é só dinheiro. Ela é se divertir com os amigos também. Agora, me carrega para a cozinha e faz o almoço. Eu acho que ele não vai te deixar em paz nunca. Ele vai ter que me deixar em paz. Johnny, o que está fazendo? Estou ensaiando a dança com o Tamancos. Sobre a carne. Você está de castigo. E você, pai? É incrível. Valeu. Ah, mas... Ah, eu não vou poder brincar porque eu estou de castigo. Pena. Oh, minhas condolências, porque eu também sei o castigo amargo que é o castigo. Fique forte, Jonathan. Eu quero que você fique forte. E é assim que resolvemos as coisas. Você está brincando com fogo, meu amigo. Eu não estou brincando com nada, porque eu estou de castigo. Ah, agora tudo voltou ao normal. Eu nunca pensei que ficar de castigo devia ser... Não se preocupe, Jonathan. Eu estou salvando você do seu castigo. É, valeu. Vou levar você para a minha ilha. Hoje nós dois poderíamos brincar para tudo sempre. Mas antes vamos andar de bicicleta. Isso é legal. Você, eu, o Blim Blim, um aterrorizante monstro robô. Por que não fazemos isso sempre? Ah, andar de bicicleta é muito mais fácil quando você tem um robô caro pedalando para você. Isso não é divertido. E aí, está começando a entender o que o gênio faz comigo o tempo todo? Susan, cadê você? Estamos no ombro do robô Blim Blim. Tirei a gente daqui. Temos que fazer tudo por vocês dois? Na verdade, seria ótimo. Quase lá. Corre, cão. Demorou. E aí, voltem a mim. Brinca comigo, Jonathan Test. Cão, pedala mais rápido. Pedala mais rápido. Hora de brincar. Ah, bicicleta fantasma. Ainda é invisível. Ah, saquei. Quantas pratas da Susan e da Mary vocês querem pelo spray invisível? Esse é de graça. Operação Hora da Brincadeira, valendo. Para! Você não quer brincar comigo? Vai logo. Nos torne invisíveis. Eu tenho uma ideia melhor. Amizade! Aí está você! Vamos, chega de brincar por hoje. Brincar! Eugênio, é legal você vir aqui para fazer coisas de garotos normais. Mas todo santo dia já é um pouco demais, né? E também, você não é muito legal. É, eu imagino que seguir você em uma cópia mecânica gigante de mim mesmo se qualifica como não muito legal. Ih, de onde vocês vieram? Não importa. Ah, eu nem ligo. Andar por aí nesse robô caro me lembrou como é muito divertido ser rico. Então eu vou voltar a fazer o que eu mais gosto. Eu vou encantar a minha doce e querida Susan Teste com o meu lindo foguete. Como disse? Peraí, você falou pra mim que ia deixar ele em paz. Ah, então, é porque eu meio que minto às vezes. E até mais. Ai, Susan Teste, como eu amo você! Peraí, rápido! Mais esprende em vizipagem! Beleza, agora as coisas voltaram ao normal. Versão Brasileira AudioCorp Peraí, rápido!